Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o notícias de hoje Bom galera, e é oficial, Cuphead está disponível no Playstation 4 agora Bom galera, quem não teve a oportunidade de jogar Cuphead, Cuphead antes era só Xbox e PC Eu joguei no PC na época, não lembro agora, mas joguei e é um dos grandes jogos que a gente teve nos últimos anos É um jogo de plataforma, run and gun, mas que é meio que focado em lutas contra chefes, ok? Quem nunca jogou Cuphead, vai lá pegar agora Podia ter vindo na Playstation Plus e ia ser incrível, mas não foi o momento ainda As animações do jogo são maravilhosas, os chefes tem muita personalidade, o gameplay é incrível É um daqueles jogos difíceis, passa raiva, mas é fenomenal Que bom que agora chegou o Playstation 4 e mais gente vai poder jogar Então vão lá na loja, vazou, tinha vazado ontem que estava na loja da PSN e tal Mas agora é oficial, Cuphead no Playstation 4 E também o problema é que eles não falaram nada sobre o DLC do Cuphead Já foi anunciado há mó tempão, talvez agora com o lançamento do Playstation 4 Eles façam o anúncio do DLC para todas as plataformas Talvez seja isso, vamos esperar que venha esse DLC logo Porque eu estou louco para voltar a jogar, eu não vou jogar de novo o Cuphead agora Já zerei faz tempo, mas quem nunca jogou É muito incrível, é muito bom, é muito bom, recomendo E ó, Playstation 5 hein, ainda não sabemos um monte de coisa sobre o Playstation 5 Mas assim, uma das coisas do Playstation 4 dessa geração Que na minha opinião foi muito fraca Foi a personalização do console e dos controles Eu achei que foi muito fraca, muito fraca É simplesmente eles colam o negócio em cima do videogame e valeu E aí né, o Playstation 5, ele é em Giga E tem aquelas placas brancas enormes do lado Caraca pô, podia botar um desenhozão, um bagulho de foda, não sei o que Ia ficar bonito, pois é E aí, né, isso que eu vou falar para vocês é um rumor, uma especulação, tá Porque surgiram fábrica, é, imagens da fábrica das placas do Playstation Olha aqui ó, com base nessas imagens existe especulação de que será muito fácil substituir as placas laterais do Playstation 5 Nesse conjunto de imagens também pode ter uma noção do tamanho do console Já que a folha de papel A4 aparece em cima de uma das placas Tá aí a imagem ó, realmente é gigantesco né Aí você pode ver que essas imagens da placa realmente parece que a placa é apenas encaixada né E você pode desconectá-la com facilidade e trocar O que vai assim, possibilitar uma grande personalização Assim, a gente tá imaginando de empresas terceiras fazerem isso Mas a própria Sony poder, né, mexer nessa placa aí Né, o que seria mais fácil, né, para manipular Lembrando, né, que isso é rumor, por quê? Porque essa imagem surgiu e pode ser que não seja da fabricação do Playstation 5, ok Mas assim, é, se alguém fosse fazer um fake de alguma coisa do Playstation 5 seria mais do que isso, tá Mas de qualquer jeito, interessante ver isso aí Tomara mesmo que a Sony Playstation, né, trabalhe melhor na personalização dos seus consoles Porque isso vende muito E eles, e o povo gosta, né, a galera gosta Então assim, faz a parada maneira que vai vender muito mais inclusive, né Aí olha que loucura, hein A gente sabe que a Apple, ela costuma abusar dos preços, né Sim, pra dizer o mínimo isso, né Abusa bem dos preços Mas nos Estados Unidos Os preços são caros? São Mas não é tão mais caro do que outros tops de linha, entende? Agora, quando vem pro Brasil Quando vem pro Brasil É um negócio surreal E aí, isso aqui é algo que assim Bicho, olha Irmão Pera aí, né What? Atenção A Apple lançou um cabo novo Chamado Thunderbolt 3 Pro Ah, antes disso, é o seguinte Estão tendo rumores e especulações que o próximo iPhone vai ser USB-C Por favor, Apple, faça isso Faz isso aí pro... Eu sei que você, Apple É, não tá nem aí, né Você quer que as pessoas comprem suas coisas E que não tem nenhuma facilidade Que tudo seja de vocês Eu entendo Mas olha só, meu iPad Eu tenho um iPad Pro novo Que é incrível Incrível Ele é USB-C E é perfeito Porque o USB-C vai ser o padrão Global O meu iPhone 11 não é Lite, né Apesar do cabo Lite ser bom Eu gosto do cabo Lite O USB-C é melhor Então, Apple Faz essa pro time, na moral Próximo iPhone aí Que eu nem vou comprar o próximo iPhone Mas Quando lançar o próximo iPhone E daqui pra frente Vamos fazer USB-C, vai Vamos lá Os MacBooks também já são USB-C Né Parece sacanagem Eles lançam tudo USB-C Mas o iPhone ainda continua o Lite É pra fuder Mas tudo bem Eles lançaram um cabo Tá Thunderbolt 3 Pro Que nos Estados Unidos Tá custando a bagatela Bagatela De 129 dólares O que é caríssimo Pra um cabo Mas atenção Não é tão mais caro Do que outros cabos da Apple Tá Só pra vocês terem uma noção Mas o preço que isso veio pra cá É um troço aqui Que é Meu Deus do céu Eu tô no Tecmundo, né E olha Olha que loucura Olha Olha isso aqui, irmão Olha aqui Olha aqui O cabo anterior Que é o Thunderbolt normal Thunderbolt 3 Não é o Thunderbolt 3 Pro Custa no Brasil 269 reais O que já é O cabo Agora esse novo Tá Esse novo Ah, lembrando Que isso aqui é só o cabo Não tem nem a caixinha pra carregar na tomada Tá É só o cabo Esse novo Não é possível Tá custando 1299 Num fucking cabo Pois é Tá bom E olha só, hein Jogos da Playstation Plus de agosto foram revelados E tem algo muito interessante aqui Os dois jogos são legais É o Call of Duty Modern Warfare 2 O O remaster da campanha Né Vai estar disponível dia 28 de julho E O Fall Guys Ultimate Knockout 4 de julho 4 de agosto Esse jogo que eu queria falar Galera O Fall Guys É um jogo Que é basicamente Um Battle Royale De Olimpíadas Do Faustão Produção Bota as imagens aí Quando eu falo E vai estar de graça Playstation Plus O que que eu quero fazer Eu quero fazer uma live No dia que isso sair Já falei com os piratas Todo mundo vai poder pegar Porque todo mundo tem Playstation Plus E a gente vai jogar Um bagulho Vai ser uma Doideira Jogar Esse Fall Guys O jogo é muito engraçado Vai ser uma zoeira Insana Quero muito Fazer essa live com vocês Espero que vocês acompanhem Lá na Twitch Twitch David Jones Pra quem não conhece Tá bom Então Dia 4 de agosto Fall Guys Bom galera Finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei Comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Valeu Vídeos novos todos os dias Vídeos novos